Nesta quinta, oito e meia da noite. Então a gente pode fazer as pazes? Perdoar é fácil. Você me perdoou? Perdoou. Ai, que bom. Bem que a gente podia combinar de jogar tênis alguma hora, né? Eu disse que eu perdoo, não que eu esqueço. Mas às vezes... Nossa, pelo amor de Deus, que história é essa de que o Vitor e a Mariana te sequestraram? A memória pode falhar. O que você tá falando? Tô falando do vídeo que você gravou. Eu não gravei vídeo nenhum. A infância de Romeu e Julieta.